Dona Maria, eu gostaria que a senhora falasse mais um pouquinho dessa situação que a senhora está passando, a gente sabe da sua angústia, dessa dor nesse momento, dessa perca, eu gostaria que a senhora falasse mais um pouquinho. Estamos passando um momento tão difícil que a gente nem esperava esse momento que a gente está passando, e aí a gente está, eu queria fazer o velório da minha filha dentro de casa, mas não foi possível até hoje, nunca ninguém deu. Nenhuma notícia assim, vamos tirar os corpos debaixo da barca, para ver se alivia o nosso coração, porque se botasse lá, aonde é que seja, a gente estava mais aliviado, e então a gente só é angústia, todo dia, todo dia só é angústia, espera resolver alguma coisa, e ninguém resolve nada, então aqui nós estamos esperando em Deus e no povo que nos dê uma ajuda. E as autoridades? E as autoridades para ver se resolve alguma coisa, para nós ficarmos pelo menos aliviados, não é alegria, mas a gente fica mais com o coração aliviado, porque meu coração está muito, muito traspassado de dor, porque era uma boa filha para mim, uma boa mãe para os filhos, para as filhas. Hoje o maior desejo era pelo menos fazer o funeral digno, não é? É, o maior desejo era fazer o funeral da minha filha, não tive a oportunidade. Tá certo Ana Maria. O que fazer? A senhora é mãe da? Da LL, Pereira de Almeida. Qual era a idade dela? É 42 anos, ia fazer 43 em dezembro. Quantos filhos ela deixou? Duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. Obrigado.